E o que você quer dizer? Socorro, e socorro, e socorro Socorro, e socorro Mais um trezinho, mais um trezinho aí Mais um trezinho, mais um trezinho lá Eu quero um trezinho, eu quero um trezinho de nada Eu quero um trezinho de nada O que me importa, me perdoe Seu melhor, me dê sempre E você, você, e você E você, você, e aí Isso aqui, e você, e você, e aí Mais um trezinho de nada, eu quero um trezinho de nada Estamos com uma notícia